DJ Fico, ele mesmo, pelo carneiro mineiro, de mandrake parça Sociedade de patife que vão ser cobrado Nós é contra o sistema e por eles somos odiados E que se foderse é a cota bala no safado Quer me falar sobre o correto mas só anda errado E a moda é passar na TV preto sendo espancado Mas se acaso ele morrer diz que tava drogado Que tentou e a gente agrede no meio do enquadro E outra lei só leva a preço quem não tem o fiapo Mas qualquer dia não se tromba com o papel trocado E aí meu bom eu quero ver se tu é mesmo bravo Se depender de mim ou parceria cê tá ligado Que vai ser triste o fim racista que vai ser cobrado O oportunista que levou a vida dos aliados Vida que se paga com vida e cê tá ligado Em cima do que é o papo aqui já foi passado Quem é eles e por isso eles vão ser cobrados Eu peço pra Deus me guardar e guiar meus passos É fogo nos assista aí no bar de água Sociedade de patife que vão ser cobrados Nós é contra os extremos e por eles somos odiados E que se foderse é a cota bala no sapato Quer me falar sobre o correto mas só anda errado E a moda é passar na TV preto sendo espancado Mas se a casa ele morrer diz que tava drogado Que tentou reagir te agredindo o medo em quadro E outra lei só leva a preço quem não tem o fiapo Mas qualquer dia não se tromba com o papel trocado E aí meu bom eu quero ver se tu é mesmo bravo Se depender de mim ou parceria cê tá ligado Que vai ser triste o fim racista que vai ser cobrado O oportunista que levou a vida dos aliados Vida que se paga com vida e cê tá ligado Em cima do que é o papo aqui já foi passado Quem é eles e por isso eles vão ser cobrados Eu peço pra Deus me guardar e guiar meus passos Que aqui debaixo o mundo não tá virado É vários que pagar de amigo e vem pra trás a lado Nós se mantém atento com o corpo fechado Eu peço pra Deus me guardar e guiar meus passos Que aqui debaixo o mundo não tá virado É vários que pagar de amigo e vem pra trás a lado Nós se mantém atento com o corpo fechado Nós se mantém atento com o corpo fechado Nós se mantém atento com o corpo fechado É fogo nos assis, tá indo bateado Eu peço pra mim pra trás a lado Eu peço pra mim pra trás a lado O que é isso?